Liga! Aí rapaziada! Olha pra esse projeto magnífico pra tá deixando o motor do seu carro esportivo Você vai ver a hora que eu mandar ele acelerar Você vai ver como vai ficar show no seu carro Você vai utilizar uma câmara de ar Aqui ó, uma câmara de ar de bicicleta E uma abraçadeira aqui, tá vendo? Tem que ter uma abraçadeira pra você apertar bem Pra na hora que acelerar lá, não sair, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui o projeto no seu carro Aonde você passar, todo mundo vai ficar babando Porque é magnífico quando acelerar lá, família Dá pra você fazer de boa Com apenas uma câmara de ar Não esquece de apertar bem o parafuso aqui Apertou bem, já era Vai ficar fixo, não vai sair Vou pedir pra acelerar lá Você vai ver que magnífico vai ficar no seu carro Acelera, acelera, vai lá Vai, vou acelerar Aê, garoto Vai ficar show de bola no seu carro, beleza? Tamo junto